Isso, bateu lá, bateu, isso, aqui, bora, bora, ótimo, uma, isso, bora, bateu, virei, isso, vamo lá, bora, oito, oito, duas, isso, oi, bora, vai massa, bora, 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 bateu lá massa, vai, bora, isso, três massa, três, 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 vamo, bora, isso, vamo, bora, bora, quatro, isso, bora mais isso, bateu lá vai, vai, isso mais uma só, vamos, bora isso, vamos isso, vamos lá, isso aqui, vai, ótimo